A gente já conhecia, eu já trabalhava na área da educação, eu já era aposentada. Ela veio visitar uma feira, conheceu a marca, chamou a gente para vir. Nós gostamos do que a gente viu, mas foi muito bom. A franqueadora, ela dá bastante suporte para a gente, né? Tem a universidade corporativa disponível para treinar as nossas equipes. A gente tem treinamento e um acompanhamento, tanto do time comercial, quanto do time pedagógico. Isso fez com que a gente continuasse investindo aí e crescendo. A oportunidade de expansão veio, como estava ali perto da área. Teve todo o suporte da franqueadora para isso. E assim, eu acho que hoje é uma parceria de vamos crescer junto. Então nós começamos com uma franquia, acabamos de assumir mais uma agora em junho desse ano, 2022, mais uma. Agora são seis unidades. E assim, eu acho que hoje é um dia.